Ele sempre mostrava, as pessoas que iam na casa dele, ele mostrava o vídeo para nós, do ser, eles estavam ao lado dele. Duas pessoas de jaleco aqui, duas pessoas de trato cirúrgico ao lado dele, mas eu não vi militares, não vi nada, não vi. Pessoas de centro cirúrgico mesmo. A parte de baixo estava coberta com lençol, eu vi a parte de cima um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, como tem no site de vocês, mais angulado, com três pequenas protuberâncias, os olhos mais avermelhados e grandes, praticamente sem pescoço. Muito finos e ele movimentou, movimentou o tronco, isso no vídeo, movimentou braços muito finos e dedos bem finos. Esses chifres eram bem menores. E o rosto mais, quase como o do site de vocês. Muito mais uma gota. Mas era um hominídeo, um homem pequeno, um homem pequeno. Não tinha nosso tamanho, eu tenho 1,80, era bem menor, bem menor. E como eu digo, eu não vi perna, eu vi coberto aqui, daqui para cá um tórax fino, sem pescoço, sem uma cabeça, tipo uma gota, entendeu? Com umas protuberâncias assim, não muito grandes, os olhos mais avermelhados, né? Ele estava esbranquiçado, eu não sei se já tinham passado algum produto nele, alguma coisa, né? Com vaselina, alguma coisa, né? Normal. Não estava com faixas de, a gente fala fáceas, né? Não estava com a faixa de sofrimento, não.